Olá, eu sou SESPORTUGAL, este é meu canal e que alegria estar aqui mais uma vez para partilhar da minha vivência de fé, minha experiência com Deus, para que você possa sentir essa alegria e esse amor que é ter Deus na sua vida, na sua história. Abre aí o seu coração, hein? Deixa Deus entrar. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem importante na nossa vida, que são os amigos. Quantos amigos você tem aí hoje? Quantos amigos você já teve na sua infância? Existem momentos na nossa vida em que a nossa vida é rodeada de amigos, né? Eu, na minha adolescência, ali na minha transição da infância para a adolescência, eu era rodeada de amigos. Confesso que eu andava lá na minha cidade, no seu natural de Belo Horizonte, toda vez que eu saía para algum lugar, eu cumprimentava alguém. Era bem conhecida, por ter muitos amigos e os amigos dos amigos. E a gente vai crescendo e esses amigos vão indo embora. Alguns, de uma maneira muito natural, um ciclo da vida. Por exemplo, eu morava lá em Belo Horizonte, me mudei para o interior de São Paulo e com a distância, alguns vão se distanciando naturalmente. Você não consegue ver aquela pessoa com tanta frequência, você não consegue se encontrar, então a relação vai esfriando. Salvo algumas poucas exceções que fazem questão de manter, né? E ainda tem aqueles que, embora você fique muito tempo sem ver, quando você encontra, parece que foi ontem que vocês se encontraram na última vez, ainda que foi há um ano atrás. Eu tenho certeza que você tem um amigo assim, né? A gente fala, nossa, parece que foi ontem que a gente estava juntos aqui. E a pessoa sabe, a pessoa vai conhecendo da sua vida. Agora, existem pessoas que foram grandes amigos na nossa história, que marcaram presença em fatos marcantes da sua vida, estiveram lado a lado e que, de repente, acontece algo ali, há uma ruptura dessa amizade. Fatos externos, obviamente, né? Alguma coisa que interferiu ali nessa amizade. E que te machucou. Essa ruptura dessa amizade não foi por causa de uma distância natural, como eu acabei de te exemplificar. Algo machucou. Doeu. E doeu mais ainda porque você lembrava de tudo que vocês viveram, os momentos bons, as alegrias. Às vezes vocês viajaram juntos. Às vezes esse seu amigo, seu padrinho de casamento, Enfim, você sabe a proximidade que vocês tiveram e hoje vocês nem se olham mais. E ainda que a fé e a igreja nos ensinem que devemos perdoar, você não tem mais o desejo de conviver com essa pessoa. E isso não é mal, isso não é um problema. De fato, nós devemos perdoar, devemos pedir perdão. E se existe uma amizade que vem ao seu coração enquanto eu falo, nossa, você pensou nessa pessoa na hora. Fulano fez isso, machucou. Talvez, se você ainda não pediu perdão, seja o momento. E olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil porque envolve orgulho. Envolve humildade. Pegar um telefone, hoje ainda é fácil, né? WhatsApp, você manda uma mensagem. E pedir o perdão. Eu acho que eu já relatei essa história aqui, mas vou trazer brevemente que uma pessoa uma vez ficou magoada com umas falas de um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás. E a gente se afastou. Não éramos melhores amigos, mas tínhamos uma proximidade. E um dia eu sonhei. Sonhei que eu estava num estádio. Não me lembro fazendo o que, mas eu estava num estádio. Eu lembro dessa cena. Eu desci nas escadarias de um estádio, essa pessoa subindo. Ou vice-versa. E eu olhei para essa pessoa, ela estava com a família dela. Eu com a minha família, eu abracei essa pessoa e falei, olha, me desculpa. Perdão por eu ter te magoado. Não foi a minha intenção de forma alguma que você se sentisse dessa forma com o vídeo que eu fiz. Essa pessoa me abraçou, me deu o perdão. Nós rimos ali e tudo mais. E aí, pumba! Eu acordei. E aquela sensação de que aquilo não era real, mexeu tanto comigo. E aí, eu tomei a coragem, peguei o contato dessa pessoa e mandei uma mensagem. Contei para ela que havia sonhado, que fiquei triste quando vi que o sonho era só um sonho e pedi o perdão. Existem casos assim que você tem que pedir o perdão. Eu não convivo mais com essa pessoa. Nem tenho contato dela. Mas resolvi. E outro ponto que eu quero trazer para você são dessas pessoas que saem de uma maneira drástica da sua vida, que machucou, que te feriu com palavras, que você não entendeu nada, que você sentiu mal por ter colocado essa pessoa dentro da sua casa, por ter colocado essa pessoa no convívio com a sua família. Essa pessoa vacila com você. Você pergunta, cadê a amizade? Mas ao mesmo tempo, agradeça a Deus, porque existem coisas que acontecem que a gente não vê. Existem coisas que acontecem que a gente não enxerga. Coisas que essa pessoa fala que você não escuta. Mas Deus sabe. Deus conhece. E ainda que possa parecer uma loucura essa mudança, essa amizade que foi embora, Deus só está cuidando de você. E não é que essa pessoa seja ruim. Mas para você ela faz mal. E Deus não quer o mal na sua vida. É tipo um namoro que você teve e que não deu certo. Não necessariamente aquela pessoa é uma pessoa ruim. Mas para você ela não deu certo. Ela vai constituir a família dela com outra pessoa, que vai dar super certo. Vão se encaixar. É claro, você tem que considerar algumas exceções, né? Existem pessoas que são ruins com todos. E essas, essas você tem que louvar, agradecer a Deus, porque não estão na sua vida. Mas existem fatos, pessoas que não conseguem conviver com você. E está tudo bem. O lindo de Deus é que Ele não nos desampara. Quando alguém sai, você pode perceber que uma nova amizade chega. Um novo amigo. Ai, Sérgio, mas eu não tenho esses amigos, eu não tenho ninguém. Tenha um único amigo que seja. Um amigo daqueles que você pode conversar, ligar, visitar, sem muita cerimônia, você tem que ficar fazendo sala, né? Tem essa expressão. Você possa estar com Ele, ser presença. Ah, Sérgio, mas eu não tenho nem esse. Aí eu te faço um convite. Será que você está dando oportunidade das pessoas se aproximarem de você, terem a sua amizade? Então, meu convite é, se abra, procure algum local para você conhecer alguém, para você se enturmar. Ah, mas eu sou muito tímido. Só dê o passo. Deixe que Deus vai cuidando do resto. Deus vai te orientando, Deus vai te dando o norte, e o próprio Deus vai colocar uma pessoa certa no seu caminho. Amigos são muito importantes. Nos momentos de dor, eles nos amparam. Os verdadeiros amigos nos amparam. E posso dizer para você, há quase dois anos atrás, eu vivi uma experiência muito profunda de dor, de solidão, e que nessa solidão, eu reconheci os verdadeiros amigos. e digo mais, fiz verdadeiros amigos no momento da solidão, no momento da dor. Aqueles que nos querem bem, que não querem só sugar o nosso bem, querem nos dar o bem. Então, em resumo, há amizades que vão naturalmente, há amizades que você precisa pedir perdão, e há amizades que você tem que agradecer a Deus porque não estão mais na sua vida. Ainda que você traga boas lembranças dos tempos que viveram juntos, mas agora, não cabe vocês no mesmo espaço, e Deus vai cuidando de você. Você precisou ficar no tempo de vida dessa pessoa que foi necessário para que ela crescesse, amadurecesse, para que ela tivesse momentos felizes com você. não tenha medo de encerrar ciclos, não tenha medo de viver os planos de Deus para a sua história. Envie esse vídeo para o seu amigo, aquele que ainda permanece firme com você. E se você quiser usar desse vídeo também para pedir perdão para alguém, ei, te mandou esse vídeo porque está querendo te pedir perdão. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o Céssio Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.